O console portátil X18S Ultra, também conhecido como X18S Black, acaba de ficar disponível no site oficial e a gente já tem uma data para o AliExpress. A boa notícia é que o X18S Ultra traz melhorias sobre o X18S Clássico sem aumentar o preço. E lá na minha comunidade, muita gente comprou ele por R$ 780. Sempre que tem alguma promoção, a galera compartilha lá, tem link dela aqui na descrição. E o X18S é capaz de rodar bastante coisa de GameCube, Playstation 2, alguns jogos de Wii, coisinha ou outra quase nada de Switch, só os jogos mais leves. Agora, PSP, Nintendo 64, Dreamcast, é absolutamente perfeito nele. Ele tem Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0 e saída HDMI. Esse conjunto pode transformar ele num console de mesa que consegue não só emular bastante coisa, mas com esse Wi-Fi 5 GHz, é um ótimo aparelho para jogar Xcloud. Ele vem com um sistema Android que tem um front-end, eu acho que desenvolvido pela Polkiri. Muita gente prefere manter nele. Eu provavelmente vou instalar Android 12 logo no primeiro dia que chegar. E apesar da tela dele ser bem grande, tem 5,5 polegadas, por ele ser flip, ele cabe muito bem no bolso sem medo de arranhar a tela. Tudo isso que eu falei está disponível no X18S Ultra, mas ele ainda tem melhorias. Agora, os botões analógicos são clicáveis. Isso significa que agora a gente tem os botões L3, R3. É muito útil para a Playstation 2 e a Xcloud, principalmente. Segundo a Polkiri, os botões L1 e R1 também foram melhorados, assim como a sensação do clique do D-pad e botões de comando. Que antes eram bem baixos e sem clique, eu fiz até um vídeo trocando as membranas e renovando o meu console, para melhorar esse clique deles. Nesse vídeo que eu estou falando, eu também inverto essa plaquinha aqui embaixo. Antes vinha escrito Polkiri com a fonte proibida, a Comic Sans. Agora vem só com o login, o mascote da Polkiri ali no meio, achei bem melhor, bem mais bonito. E eles finalizam aqui falando que o console todo é muito elegante e que as cores combinam entre si. Essas informações todas eu estou encontrando aqui no site deles. Tem bastante coisa aqui, vou deixar o link na descrição. E agora sobre o AliExpress. Eles dizem aqui que as primeiras 200 unidades vão ser vendidas aqui dentro do site oficial, polkiri.com. A partir do dia 18 de outubro, eles vão começar a vender no AliExpress. E logo abaixo eles já falam aqui algumas coisas, Android 11, tela de 5.5 polegadas, resolução 720x1280, 5000mAh de bateria. É uma boa bateria pra ele, dura bastante. Tem entrada de fone de ouvido, ele carrega via USB-C. Tem informações aqui sobre o CPU, GPU, 4GB de memória RAM, 64GB de memória interna. Suporta cartão microSD de 512GB, Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.0. Tem saída de vídeo, tem aqui algumas funções. A mais interessante de mencionar, eu acho, é giroscópio. Ele tem sensor de movimento. E o que interessa, eu acho que é isso. Pra mim, o curioso é que mesmo depois de um ano de lançamento desse console, abaixo de mil reais, abaixo de novecentos reais, na verdade, ele continua sendo o console mais potente. Depois dele, há um grande salto, até um GPD ou um AYN, o preço já é mais que o dobro. E só agora que esse chipset, que é o T618, tá começando a se popularizar. Além desse novo lançamento, o X18S Ultra, a Polkiri vai lançar em novembro o X28, que tem o mesmo hardware, mas num formato horizontal. E também a AMBERNICK vai lançar o RG505, que também usa o mesmo hardware, também é na horizontal, mas tem uma tela OLED num formato clássico da marca AMBERNICK. Todos esses, até o X18S antigo, eles são mais potentes que um Retroid Pocket 3. E como eu falei agora há pouco, abaixo dos novecentos reais, não tem nada que compete com ele em performance. Aqui na descrição desse vídeo tem um link pra loja oficial da Polkiri. Se aparecer algum cupom de desconto, eu vou atualizar a descrição desse vídeo, vou postar na aba comunidade. Então, se você quer ficar por dentro desse console, se inscreve e clica no sino de notificação, que eu vou postar mais coisas sobre ele em breve. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho